Nossa, essa praça aqui é uma praça muito maneira, eu não vejo a hora, meus amigos me falaram que aqui tem uma quadra pra jogar futebol, então eu não vejo a hora de poder achar essa quadra pra poder jogar futebol e ser um jogador muito bom de futebol, só que eu não sei, eu acho que é a quadra, porque tem uma coisa verde da quadra, tá, tudo bem, tem uma coisa verde Eu sou o Camui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, então galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no desafio Caroto, o que você tá fazendo aí? Oi, 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 desculpa, olha só, ô Camui, você por acaso podia tirar uma foto comigo? Só uma cara, uma só, eu sou muito seu fã, eu assisto todos os seus vídeos, eu vi um vídeo lá do trollage, eu vi um vídeo que você fez com a sua amiga lá do desafio da amiga E eu só queria tirar uma foto com você, você poderia tirar uma foto comigo? Por favor Ah, que legal que você tá assistindo, mas agora pode se retirar? Ah, retirar? Tá, mas e minha foto? Ah, vai lá e baixa na internet e eu autografo pra você outra hora, vai vaza daqui moleque, vaza, vaza Não, mas eu, eu, eu queria tirar uma foto Eu não ligo, só vai que eu quero gravar meu vídeo, eu tenho que entregar mais 42 vídeos ainda essa semana Tá, tá, tá bom então, tá, tá, tudo, tudo bem, tá, 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 tudo, tudo Tá, vaza da quadra aí, senão você vai atrapalhar minha gravação aí, só, só sai, mano, só sai, tá ligado? Tudo bem, tá, tá, eu vou ficar, ó, tá, tá, pode gravar, pode gravar aqui, eu vou embora, tá, tchau, tchau Tá, tá, não volta mais aqui moleque, vaza daqui, vai Esse Kamui parece que ele é meio estressado Eita, galera, tudo aqui, vamos lá, vamos pra outra Vou ficar olhando por aqui, vou ficar olhando ele por aqui Beleza, agora, olha só, essa é a bola, tá vendo, essa é a bola, a gente tem que acertar lá no travessão, tá vendo, tá vendo Então, exata Moleque, o que você tá fazendo aí? Eu já não te falei pra você sair daqui de perto, você aparecendo ali nessa câmera, você não tá vendo Tá, mas eu, eu saí da quadra, você me, ah, desculpa, eu, 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 eu saí, eu tava aqui na rua e eu só tava olhando Eu acho que eu não apareci na câmera Então, essa câmera que você não tá vendo, ela pega essa área toda e você tá aparecendo agora, eu vou ter que começar desde o começo Meu Deus do céu, você só traz problema, moleque Não, não, o, 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 o que tem a ver eu, 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 eu apareci no seu vídeo, assim, é tão grave, assim, eu tá ali atrás só, só olhando O nome do meu canal, não, o nome do meu canal, não sei, não tem o meu nome, não tem o seu nome, então não tem motivo pra você aparecer nele Tá, tá, desculpa, olha só, ah, o que que é essa coisa verde aqui no meio da quadra? Isso é um chroma game, mas isso não vai importar porque você não sabe o que que é isso, então eu não tenho tempo pra te explicar, eu já te falei que eu tenho vídeo pra entregar Não, não, tá, tudo, tudo bem, olha só, eu posso brincar desse, ah, ficar jogando bola aqui desse lado? Não Por que não? Porque você vai atrapalhar a minha gravação, ah, meu Deus do céu Não, não, eu vou, ah, eu já tive que supornar que tem aquele moleque pra sair aqui, agora vai vir você Não, não, eu vou ficar ali, tá Não Não, 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 eu não quero, eu quero que você saia dessa praça pra me gravar, eu tenho que gravar isso logo Tá, tudo, tudo bem Ah, e não esqueça de acessar a loja, tá bom? É a loja do canal, eu comprei muitas coisas lá Muito obrigado, ah Tá, tá, eu não vou comprar nada Esse Kamui é muito estranho, porque eu só queria tirar uma foto com ele, sem deixar eu tirar uma foto com ele Uuuuui, galera Olha, daqui eu não apareço na câmera, eu tenho certeza, eu acho que eu posso ficar olhando aqui, eu acho que não tem problema de eu ficar olhando por aqui Dá pra você parar de falar, moleque, você tá atrapalhando a minha gravação Mas nem pega, cara, eu tô aqui do outro lado, ah, que seja, eu vou jogar bola aqui mesmo Como não? Azar é o seu Ai, pessoal Gol Não, foi, gol, foi quase, gol Ah, meu Deus do céu Quase Oi, moleque, o que você tá fazendo aí? Eu tô jogando bola Eu falei pra você que eu ia jogar bola, eu tô jogando bola, ué Ah, meu Deus do céu Olha, se você não sair, eu vou ser obrigado a comprar essa praça pra poder gravar esse vídeo, você tá entendendo? É verdade, né, já que você tá me expulsando aqui da praça, essa praça não é pública? Ela não é de todo mundo? Não, essa praça não é pública, não É pública sim, é da praça, você não é dono daqui, então Se você aparecer aqui de novo, você vai ver, você vai ver Não, mas eu, o que você acha? Ah, tá, eu nem quero mais fotos com você, eu vou deixar você gravar em paz, eu vou lá pro outro lado brincar porque, nossa, eu nunca pensei que o youtuber ia ser tão desumilde assim Ah, mas olha só, eu era muito fã desse cara e agora ele é tão desumilde assim Ah, meu Deus, tá, mas eu acho que ele não pode fazer isso comigo, eu tenho certeza que ele não pode fazer isso comigo Porque é um lugar público, então eu tenho o direito de poder ir lá e poder jogar bola, é, isso mesmo Tá bom, tá bom, tá bom, olha só, estão preparados? Essa é a bola mais cara do mundo Eu paguei 442 mil dólares Moleque Oi Você de novo? Sim, eu tava olhando daqui, aqui não tem câmera, o que que tem é ficar olhando daqui? Já que eu não posso jogar bola Olha, agora eu vou falar sério com você, já chega de forçar a voz e coisa, mas olha só Cara, você não para, eu só quero gravar o meu vídeo Ih, eu só quero ficar aqui dentro, eu não tô te atrapalhando, eu tô aqui parado, quieto, mudo, intacto, só olhando Porque eu vim aqui pra jogar futebol e você tomou conta da quadra, então eu não vou poder jogar futebol, então eu só quero ficar aqui te olhando você fazer essa coisa, que eu não sei o que que é É, eu tô gravando o vídeo da bola mais cara do mundo, olha só, tá vendo aquela bola lá? Não, 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 chega perto, não Essa daqui? Ah, meu Deus do céu É essa bola mesmo, não brinca com ela Ela parece... É uma bola normal, tá? É igual essa outra aqui Porque que você também... Ah, é assim, sim, beleza, então... Olha, é assim, quer ver? Olha só, essa bola aqui é a bola pública da praça E quer dizer que a sua bola mais cara do mundo é a mesma bola da praça? Coisa estranha, olha, é igualzinha Não, sai daqui, moleque Igual? Se você vir aqui de volta Eu vou colocar o seu Twitter E vou mandar todo mundo lá e te hatear Mas eu só quero ficar aqui em paz Eu não quero hatear Meu Deus do céu Nem sei o que é hatear Tá, tá... Tudo bem, olha só Eu vou dar uma saída... Sai da praça, moleque Eu tô falando... Ah, meu Deus do céu Olha só, eu vou dar uma saída... Você quer quanto dinheiro pra sair daqui agora? Quanto dinheiro você quer? Não, eu não quero nada Eu só quero poder jogar futebol Eu vou dar uma saída, vou dar uma foto na praça E você acha... Aqui, ó Eu não quero dinheiro Vai ali, compra um sorvete e vai embora Vai, chega, chega Eu vou ali do outro lado Apenas... Dá uma volta na praça E eu acho que vai dar tempo de tu terminar esse vídeo, tá? Tá, tá bom Então vai lá Depois a gente conversa aí Com nós Não esquece de deixar a loja do canal, beleza? É nóis Tá, tchau, tchau Meu Deus do céu Nossa, nossa, nossa Esse kamu youtuber É muito desumilde Eu nunca vi uma coisa assim Ele nem parece que é um youtuber E por que tem essa voz? Eu pensei que ele era uma criança Mas não Ela é uma pessoa muito velha Que gosta de ficar estressando Com os outros Olha, dá pra ver a voz dele daqui E ele fala Não, vai trabalhar meu vídeo Que atrapalhar o vídeo, o quê? Eu não fiz nada Eu só tava lá parado E ele me xingou Sendo que a praça é pública Ele nem podia me correr de lá Porque eu só queria Ficar olhando lá paradinho Ele falou Não, tu não vai gata Eu nunca vi uma pessoa ser tão chata Como esse cara E pensar que eu era fã dele E, ah, cara Eu também Olha só O que eu tô assistindo no YouTube Youtuber que nem me dá bola Eu vou lá ver se já terminou Porque já passou Acho que uns 10, 15 minutos Só se esse vídeo for um filme, né? Porque olha a demora que passou Meu Deus, já deve ter acabado E pensar que eu dou audiência pra esse cara Eu vou ter que falar pra ele Que se não fosse por mim Ele nem existia Ah, você de novo Não, sai daqui Sai daqui Não, não, não Olha só Você já acabou esse vídeo, né? Eu tenho certeza Já, já acabei Pode usar essa Mandiga de quadra aí Mandiga? Não, eu quero a bola de volta Que você pegou A bola não é sua A bola é aqui da quadra A bola tá lá na rua Eu chutei lá Pra você não jogar também Tá, mas Por que você fez isso? Sendo que a bola é da quadra E eu conheço Eu nunca mais vou voltar aqui Então tanto faz pra mim Sei lá na quadra Sei lá na prefeitura Tanto faz Tá, mas Não é assim que você tem que tratar as pessoas Você não é um youtuber? Quem te dá fama É eu E mais um monte de pessoa Que assiste seu canal E se as pessoas soubessem Quem você é desse jeito As pessoas nunca mais Assistiam seu canal Você sabia disso? Exatamente Por isso é ninguém, sabe? Eu sei E eu vou contar pra todo mundo Mas sim Eu vou pegar Vou gravar um vídeo Eu vou começar a ser youtuber E eu vou falar assim Ah, você quer lá Que ele acabou E é muito desubilde E ele me tratou mal E você vai ver Ah, tá bom Então vai lá Pode ir Tanto faz pra mim Eu nem ligo Isso só vai aumentar Minha audiência Eu vou ganhar muitas Mas pode fazer isso Vai me ajudar Tá, mas Antes de você ir lá Você poderia limpar ali Algumas que você fez Pra eu poder usar a quadra? Não Como não? Pode Se você quer usar Pode limpar Tava limpinho Eu fiz ali Pro que eu ia usar Agora que eu não vou mais usar Posso deixar ali Não, mas Você não pode fazer isso, cara A quadra não é sua Eu já te disse A quadra é pública Você não pode Acabar Estregando Uma coisa Que não é sua Tá, e eu não ligo Quer saber de uma coisa? Aqui ó, olha só Olha só aqui ó Pega isso ali Contrata uma pessoa limpa aí Pega isso aí tudo E eu não ligo Eu vou lá pra minha casa E até mais aí Eu não quero seu dinheiro E não esquece de conferir a loja do canal Valeu aí Que loja do canal você vai ver Eu vou pegar E vou falar do Twitter Pra todo mundo Que você é um idiota E que você só quer O dinheiro do YouTube E você é um péssimo YouTuber Porque você só faz coisa errada Nossa Eu nunca pensei que Esse YouTube iria ser assim E pensar que Eu só queria uma foto com ele E ele foi tão desumilde comigo Ah, será que todos YouTubers são assim? E ele foi tão desumilde com ele 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 E ele foi tão desumilde com ele